Primeiro eu queria avisar aqui que esse vídeo é de humor, espero que gostem né E quem sabe, eu vou trazer gameplay de Primo Carnage mais sério aqui pro canal né Mas por enquanto fiquem com essa daí, até mais Oh caramba que lugar esse daqui Ah lembrei, eu entrei no container depois de beber demais Ué que bicho aqui Ué Melhor não localizar aqui né Nunca mais bebo mais de 16 shots hein Por que que eu tô com esses dois revolver aqui Opa, lá tem uns cara E aí Eita, que que é aquilo Que que eu faço aí morena E aí, chumbo nesse bicho Beleza Atira, atira Isso, isso Eita, por que que é aquilo Atira, é um largado O lagarto Que que é isso, o lagarto A rua, a rua, o passarinho Caramba, o lagarto O lagarto Nunca mais bebo Vai muito bem Vamos ver De onde a gente vai Onde é que você tá indo Se me secar a pálida Eita pô, mataram o índio Pelo amor de Deus Olha aí cara, você é igual eu Venta O que que é esse lagartinho aqui Zé Ele vai matar nós Ué, tá até cuspindo fumaça Deve ter fumado maconha Beleza Beleza, vamo ver O outro índio aí Fala índio É, mete bala naquilo Mete bala Ih, tem que carregar Ferrou Ih, mira de porcaria Vamos lá, vamos lá Uitá O lagarto Que jogo estragado Ele tá comendo todo mundo Zé Não tirem essa frase Mata, mata Matou Ai, ai, morena Bora, bora Tira, tira Deixa dentro Ó, que dá a cava Ai, ai, sangue Que porcaria é essa? O Velocipasto Morre aí lá O lagarto O Velocipasto Rede Faiou, faiou Salvei, salvei Quai, corre Quai Eita Largada Atira no lagarto Muito bem, muito bem Eita Atira Ele vai me pegar Pense que você tá agachando Tá bem, tá bem Atirar aqui Amizade Eita Levado o cara Levado Não coloca Ai, eu tenho que atirar Meu Deus do céu O que a gente faz agora É esse lagarto Cerca na de nós O que a gente faz Faz o que eu faço Não, não, não Não, não Não, não Não, não A carreira Não, não Tô nem Não, não Não, não Não, não Não O rato Mata, mata, mata Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Um lagarto Boa Aquela galinha mortificada Agora sim Pega esse daí Pega Pega Lá atrás Lá atrás Eita Caramba Caramba Que lugar é esse Eu acho que exagerei Demais num beck Nossa senhora Uai E o que é isso daqui Vou tentar me localizar Nesse lugar esquisito Uai Eu tenho uma arma Zé Que isso É realmente Nunca mais Um maconha Um pontinho Caindo Sai fora E Ai Alguém me ajuda aqui Pô Eita Olha lá Isso Esse novo O que é isso daqui O que é isso daqui Véio Mata Mata Dei Me ajuda aqui Ele tá perdendo Fogo Fogo Caramba Deixa eu ver Não sei se Que horror Nunca mais Se eu tiver saca Desse jeito Bateu Fogo Aqui Não tacar fogo Nesses bichos Né Que que eu faço Zé Oita Taca fogo Nisso Mata Mata Corre 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 Aí mais um Taca fogo Taca fogo Morre Seu filho da mãe Não me acelera Eita Vai me pegar Sorte que eu sou gordo Ajuda Ajudou 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 Beleza Avô Passarinho Tão mais um Eita Tá cheio de gargalho Aqui Taca fogo Taca fogo Mais um Taca fogo Mais um Meu Deus do céu Nunca mais bebo cachaça na minha vida Meu companheiro Onde é que a gente vai? Ó Ó Ó Mata os passarinhos Mata os passarinhos Taca fogo Taca fogo Meu Deus do céu Vou morrer nesse lugar Eu nem tive oportunidade de experimentar uma vodka ainda Ih Aqui tá cheio de saco de arroz De Noi Do jeito que tá Cara é até bom Hein Uai Que que é isso? Os aqtola? Beleza Ó T-rex albino T-rex albino Taca fogo Taca fogo Um coquetá molotov Aí Errei Errei Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Aí Eita porra Deleza Assim que se faz esse esculturismo Ué Que lugar é esse? Cadê os juízes? Ué Se eu tenho arma é pra atirar, né? Mete chão desses bichos Ele parou Ele parou Ih Ih Ó o passarinho O passarinho Nossa senhora Pega isso Passarinho Pega o passarinho Nossa Que mira Porcaria Atira no chão não Vai Vai Mete a faca Mete a faca Boa Boa Vai 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 Mete a faca Nesse bicho E atira na caixa Não Vai ter explosivo Vai Acerta Acerta Não deixa Não deixa Socorro Socorro Eita caramba De novo De novo Agora ele morre Não Vai Vai Fogo Fugiu Volta aqui Covarde Volta aqui Volta aqui Toquei Toquei Volta Porcaria Porcaria Fugiu Nunca mais Deixa um passarinho Viver E bora procurar Um pessoal Aqui Pra juntar E alá Ó De novo Que que é aquilo Ai Ai Velocity Pass Tornar Um Velocity Eita Bicho É verdade Que tu Invadiu Nossa Casa Meu Deus Do céu Bora Lá Defender Tá ligado Olha Só Que toque Que que é isso Aqui Que 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 Ai 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 Cheguei A conclusão Após Muito Tempo Que Eu Não Sei Ler Tá ligado Mas então Agora Toccurar Aqui Achou Os caras Isso daí Lerou sozinho Não sei se esses bichos São seus filhos Eu não tô conseguindo Subir Isso é louco Ai Consegui Eita Cheio Desses bichos Aqui Pra matar E dá uma Cusquinha Dela Isso daí Tá acertando Todo No Ai Tá Caído Deu Mas que papéis que estão matando todo mundo daqui Bora ver o que que é aqui Bora matar todo mundo que invadiu lugar tá ligado? Beleza, vamos ver Tem um bichão aqui, morreu E esses bichão são suicida mesmo Bora ver onde é que eles estão Ô, grandão Ah, estão aqui, valeu pela informação Ai, eu tenho epilepsia, sai daqui, bicho Sai, sai, sai Ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus Ai, ai, beleza Ah, eu menti, tenho nada Ai, eu errei o cu Ih, ferrou Ai meu Deus do céu Que que é isso? Tô matando todo mundo aqui Ah, peguei, peguei o soldadinho Peguei, peguei Você é louco, cara? Tô matando todo mundo aqui Ô, deixa eu perguntar Cara, é verdade que invadiram aqui? Sim, mata todo mundo aí Ok, tô ligado, só vou dar uma coçadinha Isso, isso, aqui, boa Ok, bora lá Bora, voar, voar Subir, subir Para o alto e avante Beleza Cadê os caras? Tá Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui Bora pegar Bora pegar Ih, errei Ai, ai Tô pegando fogo, bicho Ai meu Deus Ai, deixa eu pousar Tacar um fogo na réu Uai Tacar fogo porcarinha em uma Não funciona esse negócio Jogo bugado Então vamos procurar aqui Ai, esse eu pego, esse eu pego Peguei, peguei Flap, flap Ai, falhou, falhou Mas tem um zé aqui Tem um zé Bora pegar Bora Ai, tô cansado Ai meu Deus Bora pegar Ih, ih, ih Vai, vai, ai Vai Errei Ah, não Ah Vai, pega, pega Errei de novo Ah, minha pontaria tá horrível Hoje eu pego já Vai, pega aí Mata, mata Mata aí Boa, boa Ok Eu tenho que procurar um lugar pra fugir Ah, tem lugar nenhum não Ferrou Bora terminar de matar os caras Vamos lá Ih, tô quase morrendo aqui Ai, ai Ai, socorro Ai, ai Ai, cadê? Eu não tô nem me vendo, zé Ai meu Deus Vai, pega esse Pega esse Ai, eu consegui Uá, uá Flap Eu sou uma raiva Flap, flap Ai, ai Ah, morri Muito bem Agora nesse momento É hora de uma montagem Para conseguir Inspirar o coração De nossos guerreiros Bora lá Eu tive que ir lá No lugar do Guaraná Mas tá tudo bem Eu nem me liguei Ei, então eu achei Um bilhete Que tava escrito Eu me matei Comecei a perseguir Aquele cara estranho E junto dele Tinha um cara afanho De repente caímos Numa cama elástica E começamos a fazer Hidroginástica Porém Um tiroteio aconteceu E quase todo mundo Lá morreu Chegou também um zinho Que flecha atirou A pontaria foi tanto Que uma flecha me acertou De repente Uma solução Grande, redonda E gordo leitão Ele acabou Matando o SPN E assim O tiroteio acabou E com o churrasco O povo comemorou Fizemos carne Com a taripa do leitão E não há ninguém Resistindo Não 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 Meu Deus Cara Que desescapodita Me emocionei Mas então Bora engolir o choro E bora pra batalha Eu e Tô aqui com a espinada E aí povo É Me deixou nos bichos Né Eu e Bele Cadê Cadê Quase que me mata Atrás Atrás Eita o bicho correu Já matei Já matei Bele Bora fazer uma macumbinha Do pessoal Pra poder um raiz De carne Atauro morto Fazer uma macumba Pra ele Bele Bele Bora procurar mais Mais um Eita Não morre Morre Mais um Atira Não morre Eu vou morrer Socorro 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 Cadê Cadê o bicho Sumiu Sumiu aqui Eita